Hoje, eu quero que vocês soletrem a palavra desordem. Começar com a letra D. Exatamente! Vocês podem me dizer qual outra palavra do nosso dicionário também começa com D. É o demônio. Acertou, miserável! É isso aí! Agora vamos aqui pra letra E. Letra E de... M4 gritando meu nome. Exatamente. É de M4 gritando meu nome. Isso mesmo. Muito bem, viu? Tá de parabéns! Demônio! É o demônio. Eu, hein? Agora vamos mudar de matéria? Vamos! Vamos pra física! Bom, temos aqui uma esfera em um plano inclinado. Em uma situação como essa, a esfera tá se movimentando ou tá parada? E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá... Que desgra... Pronto! Podem copy! Por acaso... Posso saber quem é esse baba-ovo aí? Ah, professor, esse aí é meu segurança. O grave. E pra que diabo que você quer um segurança praga? Ah, é porque o povo aqui da sala é muito ignorante aí. Qualquer coisa vai acontecer comigo. Eu vou mandar o grave bater. O grave bate, bate. O grave faz do... Bate, 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 bate. Bora, rapaz! Eu sou o policial R7, tá ligado? E eu vim pegar um vagabundo chamado grave. Tá preso, rapaz! Bora! Vai então ser assim sim, né? Valeu, rapaziada. Tô vazando aí. Pronto, né? Agora que parou essa palhaçada, vamos voltar pra minha aula, gente? Então, na matemática... Calma aí, rapaziada. Antes de continuar, eu quero apresentar pra vocês a plataforma de negociação da Binomo. A Binomo é uma plataforma simples de negociação, ou seja, aquela plataforma pra você gerar uma grana, né, cachorro? Tá ligado, né? Bom, pra usar a Binomo é muito simples. Você olha aqui se o gráfico vai subir ou descer. No caso aqui, o gráfico tá muito em cima, então eu acho que ele vai pra baixo. Eu vou botar que ele vai pra baixo. Botei quarentinha, ó. Flau. Ó, vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Se continuar assim, o pai ganha, hein? Continua assim, pô. Botei quarenta, vou ganhar setenta e dois. Lucrei altos dinheiros, família. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí sim, você é louco. Voando demais. E se você baixar pelo primeiro link aqui da descrição, você vai ganhar quatro mil reais numa conta demo pra você testar e aprender a usar o Binomo. O depósito mínimo pra você botar na sua conta pessoal é de quarenta reais. Mas se você usar esse código aqui da tela, ó, você colocando quarenta reais, você fica com oitenta. Porque você vai duplicar, você vai ficar com o dobro do dinheiro. E quando você ganhar e quiser retirar o dinheiro, é muito simples. O saque é feito em três dias úteis na sua conta bancária ou no Paypal. E aí, tá esperando o quê? Eu sou binomista, seja você também. Baixe agora no primeiro link da descrição. Agora vamos continuar o vídeo aí. Vai lá, netinho. Vamos lá, crianças. O certo é biscoito ou bolacha? Começar com a letra B. Bonito. Tá certo, viu? Mas eu não perguntei com que letra começa esse diabo. O demônio. Começar com a letra D. Para de falar sobre o demônio e você para de falar com que letra começa as coisas. Já. Então, seguinte. Vamos pra outra pergunta fácil, simples. Vamos lá, suas pragas. Agora me respondam. Quanto é 5 vezes 17? Não, você não. Você, pode falar. Calibre 12. Isso. Exatamente. 5 vezes 17 é igual, ó. Calibre 12. Seu animal. Tá achando que isso aqui é arma, é? Eu só falo de arma. Aham. Burrão. Vamos lá, quem sabe a resposta da minha pergunta. Pode levantar a mãozinha. Vai lá, pode responder. Mas se você falar do demônio. Começar com a letra D. Calibre 13. E você fala. 8, 5. Ai. Vamos lá, gente. Vamos fazer a chamada. Começando por Dex. Começar com a letra D. Parabéns. Você sabe a letra que começa seu nome. Ó, legal. Próximo. Dodge. É, man. Tô nem aí. Ariel. Tá bom, cala a boca. Tá bom, tá bom. Fala pra caralho. Próximo aqui, ó. Maconhei. Ó, é. Matuê. Legal que ninguém te perguntou nada. Próximo. Pose. Ah, e cadê o rodo? É o quê? Brincadeira, menino. Ó o rodo aqui, ó. Ai, ai. Pegou? Porra. Foda-se. Cansei. Desisto. Põe no ar. Ei, bonito. Pode ir guardando esse isqueiro aí, que na sala de aula não é permitido tacar fogo em nada. Blá, 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 blá. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casa. Pinto, se respeite, sai daqui. Vai, 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 vai. Toma, gata. É seu aqui. Pode pegar. É isso aí. Ai, que fofinho. Pra mim, só eu. E essa pouca vergonha aí é o quê? Você sabe muito bem que eu gosto desse safado. Mas e aí, como é que é? O bagulho é sério? Tão namorando? Tão falado por aí. Bagulho sério, não se esqueça. Ui, tá bom, malvadão. Vai, vai, malvadão. É que ele voltou na minha aula aqui, viu? Bora. Abra, blá, 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 blá. Vai sentar. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem fudendo. Vem, vem, vem. Bom, continuando o que eu tava falando, né? Como que a gente faz pra chegar na Lua? Vai pra atmosfera, truta. É, mas eu perguntei pra Lua. Vai pra atmosfera ou vai pra Lua? Você. Responde. Eu queria desver essa desgraça. O que acontece se arremessarmos uma bota num grupo de cachorras? Eu mereço. Meninos, para com isso e sente aí, vá. Diabo. Essa porra é ruim, não é Guaravita. Ué, é claro, né? Você acha que eu vou ficar bebendo Guaravita no meio da aula? Vou beber ruim. Vai, se pique. Aham, falou também. Vamos na matemática valendo um pontinho? Vamos. Quanto é 18 mais 13? O certo é 31. Já vem isso aí, vocês três, menino? Vai, puxa na minha frente. Vai sentar, vai. Eu odeio meu trabalho? Estamos aqui de novo. Para, 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 para. Isso é PS, menino? Apaga luz, apaga tudo. Apaga luz, apaga tudo. É assalto, é? Assalto? Cadê? Assalto? Diabo, praga. Guarda esse cano aí. E você? O que é isso, amor? Vai sentar. Valeu, velho. Oxi. Moleque, demônio. Levanta daí desse negócio, cabeça. Menino porra louca, idiota. Cala a boca. Perguntei nada pra ficar cantando aqui na minha porra na minha aula. Senta aí e vai, desgraça. Mas que é isso? Bom, então, como eu vinha calmamente explicando sobre a... Gente, eu tô com fome. O que é que você quer, demônia? Ah, não sei. Só sei que eu tô com fome. Fome nada. Você tá aí carente, né, filha? Tá querendo amor, é? Essa piti não quer amor, ela quer banana. Ai, eu quero sim. Uma do que tem. Oi, gente, bom dia. Ai, cindó, que aprendeu a falar, foi? Aparentemente não, né? Hoje nós vamos aprender... É o que, é complô? Posso, posso te porrar. Quer saber? Pode. Então vai. Cacete, moleque. Diabo. Vai, pega o telefone. Trava na porra. Ai, ai, viu? Você, viu? Oh, oh. Vamos parar aí. Respeita a profissão. Não tem nada. Não tem nada. Não cala a boca aí. Mano, pra porra, tu mesmo? Vou ficar batendo boca. É uma bagulha fazer dinheiro. Uma loja com a tropa. Ficar tranquilo. Adquirir recurso. Porque aí muito quer se mostrar sujeito homem. Não é, ti. Pra porra. Oi, hoje é poucas ideias porque eu tô revoltada, viu? É o que que é que cê quer? Vai se tratar, garota. Quem precisa se tratar é você. Rasgou minhas roupas. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Ah! Ah! Você também fica falando um bocado de coisa? Não f***. Mas f*** até o teto. Tento que gire esse dinho. Au! Oi, gente. Vocês podem me dizer uma palavra que começa com a letra P? Ah, não. Não mete essa pra mim, não. Não vem com isso, não, hein? Algum outro aluno sabe outra palavra que começa com P? Pai de Deus. Boa, muito bem. Mas alguém querendo ganhar um pontinho? Alguma palavra com P? Meu peru. Não, não. Essa aí não. Meu piroca de metal. Não, não. Essa aí também não. Tem outra aí? Meu peru. Chega! Tá bom, não quero mais palavra com P não. Agora eu quero palavra com C. Alguém sabe uma palavra com C? Matuê. Enchupada dentro da bebe. Mas isso nem é uma palavra, é uma frase, ô ignorante. Honra. O que é que me faz bem? Começar com a letra D. E o que começa com a letra D? É o demônio. Ah!